O Parque da Vila, na Quinta do Conde, acolheu as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro. O acontecimento contou com a presença dos órgãos sociais, dos bombares voluntários de Sesimbra, e representantes de diversas entidades, entre as quais a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, que destacaram a importância dos soldados da paz na proteção e segurança de pessoas e bens. A cerimónia contou com um momento solene, uma simulação de socorro a um acidente de trabalho e desfile do corpo ativo e da fanfarra dos bombeiros. O Dia Municipal do Bombeiro foi criado pela Câmara Municipal de Sesimbra e a Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, em 2012, para reconhecer os atos dos soldados da paz em defesa do território e dos cidadãos.